E gente, estamos falando hoje do folclore, né? Hoje é o dia do folclore. E eu recebo com muito prazer, ao vivo aqui com a gente, o grupo Godap. O Daniel tá lá fora, ao vivo, junto com o grupo, pra conversar com eles aí e mostrar as danças folclóricas. E aí, Daniel, manda um beijo meu aí pra toda essa galera e o que eles vão apresentar pra gente? Mira, essa galera aqui, primeiro de tudo, eu queria começar chamando atenção pra roupa que eles estão usando. Olha que beleza, que bonito esse figurino. Deixa eu fazer só uma pergunta, curiosidade pessoal mesmo. Tá calor aí, Mariana? Nossa, muito. Nossa, a gente tá tudo suando aqui. Quem vai conversar comigo é a Mariana, ela vai ser porta-voz do grupo Godap, né? É que eles vieram aqui ao vivo pra fazer uma apresentação de uma dança gaúcha, por isso esses trajes, né? Conta um pouquinho dessa dança. É, a dança chama Última Lembrança. A dança conta sobre história romântica do casal. Ela mostra a paixão, é a luta deles querer ficar junto e meio que não conseguir, assim. Nossa, que bonito. E teve... o grupo, ele teve adaptações também, né? Sim, essa dança foi adaptada pelo grupo. E quanto tempo que vocês ensaiam? Como que funciona? É o ano inteiro que vocês fazem apresentações? Sim, é o ano inteiro. A gente ensaia toda semana, todo domingo. Aí quando tem apresentação, assim, a gente ensaia quase todos os dias. Agora, eu queria que mostrasse aqui, ó, o resto do grupo aqui, ó. Porque uma coisa que eu acho muito interessante é que todos são muito jovens, né? Qual que é a idade média, assim, mais ou menos, dos integrantes aqui? De 14 a 15 anos, 16. Você tem quantos anos, Mariana? 16. 16 anos. E com quantos anos você começou na dança? Eu comecei com 6 anos. 6 aninhos só? Sim, 6 aninhos. Por que você começou tão cedo, assim? Já achou legal, já? Meu pai dançou. Meu pai já dançou, meu primo também. Então, eu via eles dançando e me encantava. Aí eu entrei, porque é lindo participar desse grupo dessa família. É uma coisa de tradição, né? O pai já dançava, agora você, né? Vai passar de família em família, né? De filhos em filhos. Sim. Certo. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês são jovens, mas vocês já apresentaram, já, de pertinho, assim, com o Silvio Santos, né? O nosso patrão, né? Como que foi? Nossa, foi uma experiência incrível. Nossa, a gente subiu em cima do palco aquele nervosismo, foi... E aí, o que vocês dançaram lá? A gente dançou a dança do bambu. A dança do bambu. Mas, então, vamos ver como que vai ser a última lembrança, que é uma dança gaúcha. Vou pedir pra dançar aqui, pra se posicionar. E eu vou pedir também pra soltar a música aqui, pra eles poderem começar aqui. Posicionou? Eu hei de amar-te sempre, sempre, além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já estimida. Sem que meus lábios possam ter sabedoria. Quando eu vou rever, eu me mandei pra Deus que nesta hora. Pois estava longe do dançar na agotopia. Será minha alma que meu canto triste chora. E nessa mágoa o teu nome pronuncia. Outro bloco. Eu viverei eternamente nos cantar. E novos poucos que no verso faça o lindo. Eu viverei para a glória dos metais. Eu queria começar já fazendo um convite. Para todo mundo que perdeu a dança que eles apresentaram no bloco anterior. Entrar no Facebook, pesquisar, porque vale a pena. E eles já trocaram de roupa aqui. Eles estavam fazendo uma apresentação com uma dança gaúcha. E agora essa roupa está um pouco mais leve. Melhorou um pouco o calor. Melhorou. Da onde que é essa roupa? Qual região do Brasil? Essa é Nordeste. Região Nordeste. E o que vocês vão apresentar agora pra gente? A gente vai dançar o Baião, que é uma dança que as meninas tentam convencer os meninos, conquistar os meninos. É uma dança adaptada pelo grupo. Baião é uma música do Luiz Gonzaga, né? Isso. E é fácil de achar, quem quiser pesquisar pra conhecer outras danças, é fácil de achar o grupo Godap na internet? Sim, é só pesquisar no Instagram, no Facebook Godap que já aparece. Então vamos conferir agora como que vai ser a dança Baião da região nordestina. aqui apresentada pelo grupo Godap. Eu vou mostrar pra você Como se dança o Baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Morena, chega pra cá Hoje eu vou voçar o Baião Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o Baião E quem quiser aprender É favor prestar atenção Quando ela chegar pra cá Tem que dar o meu coração Agora é só lhe se rir Pois eu vou mostrar o Baião Baião, Baião, Baião E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.